E no episódio de hoje vocês irão conhecer um amigo meu e um cara que eu admiro muito, chamado Ramir Estibana, doutor em Educação Física, pesquisador na Universidade Federal do Mato Grosso, possui o seu próprio treino, a sua planilha de treino para CrossFit, e é um cara que entende muito de periodização, usa muita ciência e a literatura para se basear nos seus fundamentos e na sua prescrição de treino. Então é um cara que pode agregar muito, principalmente na minha parte aqui, na minha área de treino, e a gente também trazer um pouquinho da sua visão, da visão dele em relação a como que está o mundo do CrossFit hoje em dia, para que lado ele acha que está seguindo a carreira dos atletas, e quais serão as abordagens dele em relação a essa nova leva de possíveis grandes atletas, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Então fique aí para você conferir o que nós conversamos com ele. Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Híbrido Podcast. Hoje nós temos um convidado mais do que especial, o professor Ramir Estibana, ele é doutor em Educação Física, então um cara que eu devo um respeito enorme, pesquisador na Universidade Federal do Mato Grosso, um cara especializado mais na área de CrossFit, mas com certeza ele vai ter muito a nos agregar aqui também, no meio da programação de periodização para hipertrofia, porque os princípios de treinamento serão sempre os mesmos. Então, professor Ramir, isso é um prazer poder ter aí um convite tão rápido e o seu aceite. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, João. Então, para mim é um prazer poder participar do podcast de vocês e trazer informações que possam ser relevantes para o público de vocês e também para os demais públicos, como você comentou aí sobre os princípios do treinamento, programação e periodização. Grande parte desses princípios, eles podem ser aplicados para a maioria das modalidades esportivas. Perfeito. Professor, para começar então, a gente tem sempre o Elevator Pit. O que é isso? Você entrasse no Elevador, você tem do 1 ao 20 para falar. Quem é o professor e o que ele faz? Bom, primeiramente, meu nome é Ramir Chibana, eu sou pesquisador colaborador da Universidade Federal do Mato Grosso e apaixonado pelo esporte. Então, a maioria das minhas pesquisas, a maioria do meu tempo que eu dedico para leitura e estudos são aplicados totalmente para a modalidade do fitness funcional e do crossfit. Show de bola. Um ponto que eu me identifico muito com você, professor, é que você é aquele pesquisador que usa da literatura, vai buscar no consenso científico, mas não para aí. Você é um cara que realmente aplica em você mesmo, e não só em você, mas a gente sabe que você também tem até uma planilha de treinos de programação para atletas de crossfit, onde você consegue ter uma visão muito mais ampla do que de fato realmente funciona na prática. que é aí que entra, na minha visão, a elegância de pessoas como você, que tem um conhecimento aprofundado, tanto teórico, de ver várias revisões literárias, mas também como que você adapta isso para diferentes contextos, dependendo da individualidade da pessoa. Para quem não sabe, eu já participei de um curso dele, que foi sediado lá na minha unidade em Campinas, eu já programava há muito tempo, tinha já muito bem estabelecido a minha estrutura de programação, e aprendi muito com ele nesse final de semana, como ter uma visão mais clara do que de fato estava sendo entregue, quais eram as propostas, um controle maior de certas variáveis, que talvez eu não tivesse tanto controle assim, e pudesse dar uma resposta mais detalhada sobre, se alguém me perguntasse sobre. E aí minha pergunta para você, professor, como é que você acha, qual foi a evolução em termos de programação, porque antes, na sua época, você era um cara que ainda estava quebrando barreiras em relação a do tipo, a galera usava só a apostila do Level 1, como a Bíblia, e você já vinha com uma visão mais detalhada, mais aprofundada, do que realmente de fato fazia sentido, e o que não fazia sentido, o que você vê uma evolução dentro desses cinco anos que a gente teve esse contato? Bom, essa questão inicial que você abordou, ela é extremamente interessante, eu inclusive acabei de ler um artigo bem recente sobre uma discussão entre pesquisadores que são bem renomados dentro da ciência do treinamento de força, onde eles discutem quais são os futuros da ciência, do esporte, dentro de cada uma das modalidades que eles trabalham. E um dos pesquisadores que comentou foi o professor Tim Gabbett, ele fala justamente sobre essa barreira, entre você ser só da teoria ou ser só da prática. Então, se você só é da teoria, você terá dados, terá artigos científicos, mas praticamente vai morrer aí, você não vai ter uma abordagem mais do dia a dia. Então, a minha visão sempre foi como eu posso construir um arcabouço teórico onde eu possa aplicar diariamente na minha prática, porque eu sou praticante de esporte desde os meus seis anos de idade e eu nunca abandonei o esporte. Então, tudo que eu fiz foi pensando na aplicabilidade dentro do boxe, dentro da minha área esportiva que eu estava trabalhando desde a minha graduação, seja no treinamento de força tradicional, seja para a luta, que eu pratiquei durante alguns anos e continuo praticando, que é o jiu-jitsu. Então, para mim, a ciência não pode morrer só no artigo. Você precisa ter uma aplicabilidade prática no caso, especificamente, da ciência do esporte. Você não pode deixar apenas no artigo científico. Bom, e voltando lá para 2018, onde eu rodei o Brasil com um curso para divulgar o meu livro. E aí, dentro desse curso... Qual o nome do seu livro, professor? Para as pessoas poderem procurar. Programa de Condicionamento Extremo Planejamento e Princípios, da editora Manoli. Esse já é um livro que vai ser relançado agora no ano de 2023, com novas atualizações, novos capítulos, com abordagem mais ampla. Bom, então, consequentemente, ali em 2018, ainda existiam vários profissionais formados, inclusive, que acreditavam apenas na apostila do Level 1. Então, eles estudavam apenas a apostila e acreditavam que tudo que envolvesse a teoria do treinamento estaria ali dentro da apostila. O engraçado é que dentro dessa apostila você não tem referencial teórico. Então, teoricamente, quem escreveu essa apostila, ele tirou algumas informações de determinados livros ou artigos e omitiu essas informações de onde cada parte ali dessa apostila foi tirada. E eu já acreditava, desde antes de 2018, que tudo isso não ia durar muito tempo, porque eu acreditava no avanço da modalidade esportiva que virou o CrossFit. Então, consequentemente, se você vai profissionalizando, se existe muito dinheiro envolvido, os atletas que ali estão concorrendo a prêmios milionários, contratos milionários, eles irão buscar profissionais que tenham domínio para a prestação do treinamento ou para que estejam no seu staff. Então, consequentemente, o esporte avançou e hoje os atletas, eles buscam os profissionais que estejam capacitados para a prestação de treinamento ou para os cuidados, seja na área da medicina, da nutrição, da fisioterapia. Então, eu acredito que a tendência para os próximos anos vai continuar sendo essa, dos profissionais, dos coaches, dos heads coaches de planilhas grandes, que eles tenham um domínio tanto teórico quanto prático, porque é isso que os atletas, eles precisaram ter para continuarem evoluindo. Legal. Tem uma pergunta que eu queria abrir. Você quer fazer a sua pergunta aí, ou não? É, a minha é mais em dúvida. A gente sabe que hoje em dia existe um rio entre o Brasil e principalmente Estados Unidos e outros países e Europa em relação ao alto nível e a performance dos atletas. Óbvio que a gente tem nomes que despontam, Gui Malheiros como sendo um dos que mais conquistou o Lefote nesses últimos anos, mas ao que você atribui essa disparidade atual que a gente vê no cenário mundial? Porque, pô, tem muita gente boa aqui, mas o que você acha que falta, professor? Bom, o primeiro ponto que eu acho que existiu nos últimos cinco, seis anos, nos últimos anos, esse gap entre os brasileiros e os europeus e os americanos é a diferença onde a modalidade competitiva existiu aqui no Brasil. Então, o brasileiro, ele tem esse gap de alguns anos de diferença que já está sendo corrigido no sentido dos jovens atletas já serem criados dentro do boxe a partir dos 10, 12 anos. Então, consequentemente, esse gap vai diminuindo. Mas eu também atribuo isso muito às competições internas que existem e existiram aqui no Brasil. Então, antigamente, para você ser um atleta com destaque nacional, e lembrando que um atleta brasileiro, ele não sonhava a terra do Gui Malheiros sem conseguir entrar no CrossFit Games. Então, ainda existia uma distância muito grande de ele acreditar que realmente ele poderia estar lá. E aí, consequentemente, se ele quisesse ter mídia, se ele quisesse ter resultados, ele precisaria competir internamente. E essas competições internas, elas tinham uma característica de serem provas distintas do que era cobrado no mundo. Então, por exemplo, as provas desses campeonatos nacionais eram provas com grandes cargas, cargas que você não via com tanta frequência lá fora, e provas de curta duração. Então, quando você tira esses atletas do Brasil e coloca eles num cenário internacional, se vocês fizerem esse tipo de comparação, os brasileiros, eles conseguem ter ótimos resultados nesses dois tipos de provas, provas de curta duração e provas de grandes cargas. Então, se você fizer qualquer comparativo, inclusive agora das quartas de finais, os brasileiros, você vai encontrar brasileiro tanto masculino quanto um feminino ali brigando dentro do top 50 mundial. Agora, quando você joga um orcaute com maior duração, já não é com tanta frequência que você observa ter brasileiros que possam disputar contra os americanos e os europeus. Então, eu acredito que essa diferença entre os brasileiros e os europeus esteja atrelado na forma como os atletas foram treinados aqui no Brasil. De treinarem pouco orcautes de longa duração e de endurance. Algo que eu também vejo que já esteja no passado. Eu acredito bastante que os antigos e os novos treinadores já tenham mudado essa característica dos treinamentos. Então, hoje, o atleta brasileiro que quer ter sucesso, ele precisa estar trabalhando bem em todos os domínios, inclusive em provas mais longas e não em duas. Legal você falar isso porque, basicamente, o que a gente... A conclusão, me corrija se eu estiver errado, seria o brasileiro, ele meio que está tentando pular certas etapas e fazer vista grossa para um certo tipo de treinamento que o CrossFit não pode deixar de ser feito porque é um cruzamento de várias modalidades e acaba focando apenas nesse viés mais do treinamento, vamos dizer assim, raiz que, se você parar para ver, é o que, basicamente, a apostila do Level 1 acaba enaltecendo. Você não vê... Beleza, tem o elemento monoestrutural ali, mas se você vê o que eles recomendam é do tipo uma vez na semana o monoestrutural, e aí tem muito mais de ginástica, peso, weightlifting, força. abrindo nisso, professor, eu queria ver se a gente consegue trazer uma correlação se existe, se a gente poderia ter essa mesma visão que existe hoje em dia a pirâmide de hierarquia do treinamento que a gente tem é o princípio da sobrecarga, que seria a evolução de volume, depois vem a intensidade dessa em segundo plano, depois vem o REF, que é a relação estímulo-fadiga, qual é o custo que você tem para ter determinado estímulo, depois vem seleção de exercício, e no topo a gente tem a individualização do treinamento. Isso para hipertrofia. Isso para hipertrofia. você, e é interessante eu falar isso porque na época que eu programava, no começo, muitas pessoas que eu conversava um head coach que também eram programadores, não existia, ah, quando eu perguntava, mas que fase do ano você está? Ele não tinha um macrociclo, mesociclo, microciclo, onde, olha, agora nós estamos em força, nesses próximos três meses nós iremos começar com a sua carga de 80, 85, 90, até chegar no seu 100%, depois a gente faz um de load, onde era uma briga com os alunos e o head coach não fazia de load? Como assim? Você vai deixar agora 50%? Não, mas olha, são seis semanas que eu construo, depois eu faço uma ressintetização, depois, então, eu olhando a forma como a gente já, como eu programava, já existia uma certa correlação. Essa pirâmide, de hierarquia do treinamento que hoje eu utilizo para hipertrofia é replicável para o treinamento de alta intensidade, você acha? Eu ainda colocaria abaixo da sobrecarga técnica de execução, porque você não pode colocar volume para o aluno independente se ele é experiente ou inexperiente se ele não tem técnica. E eu digo isso em termos de experiência, porque dentro da modalidade do crossfit, do fitness funcional, é comum você observar novos exercícios sendo aplicados, onde pessoas com 12 anos de experiência nunca executaram esses exercícios. Então, agora, nós tivemos aí o cross-over do Boander, nós tivemos aí o wall-face, wall-face HSPU, que não é tão frequente. Então, se eu coloco volume para um cara, por mais que ele tenha 15 anos de experiência, ele vai lesionar, porque ele não tem bagagem, ele não sabe como executar o movimento. Então, antes de qualquer um desses princípios, eu colocaria a técnica de execução, porque se você não tem técnica, se você não sabe executar o movimento, se você colocar volume, intensidade, essa pessoa vai sofrer algumas consequências, entre elas uma possível lesão. Mas o que você comentou, com certeza, é aplicável. a questão de sobrecarga, a questão da intensidade, o que você comentou aí sobre o deload, e sobre essas estruturações, eu não me restringo apenas à modalidade, viu, João? Eu colocaria também que isso é pouco comum no âmbito de salão de musculação, não é tão frequente você pegar professores de salão que tenham uma profissão de musculação tão específica para os seus alunos. Aí me vem uma outra pergunta na minha cabeça para você, você acha que com essa maturidade devido ao tempo mesmo que o CrossFit está inserido no Brasil, você acha que houve uma certa um amadurecimento dos programadores onde eles deveriam respeitar mais os princípios básicos de treinamento, ou você acha ainda que estão muito uma programação ainda muito juvenil, totalmente aleatória, sem nenhum tipo de controle de progressão de volume, de intensidade, relação estímulo-fadiga, como você disse, talvez na sua pirâmide, relação estímulo-fadiga deveria vir primeiro para depois ter o princípio da sobrecarga, para depois ter intensidade, e assim por diante. você acha que houve um amadurecimento desses profissionais ou ainda a gente está meio açougão, açougue? Não, eu acredito que houve um amadurecimento muito grande, até porque, João, hoje os donos de boxe não necessariamente são os programadores para os seus alunos, então se você tem um dono de boxe que ele não consegue programar, ele não tem maturidade para fazer essa programação, ele pode contratar uma programação externa, ao invés de colocar o seu próprio head coach ou o seu treinador principal para que ele assuma essa função. Então, hoje já existem N possibilidades de planilhas lá do exterior ou até aqui nacional de pessoas que vendem realmente uma planilha para o boxe e consequentemente conseguem corrigir todos esses problemas e também o acesso à informação hoje é muito maior, então se você lembrar da época que vocês começaram a trabalhar dentro da modalidade, não existia essa quantidade de informações, não existia essa quantidade de profissionais que querem trabalhar com a modalidade quando comparada a hoje em dia. Eu lembro ali em 2012, 2013, por exemplo, se você quisesse aprender sobre o LPO, não tinha ninguém que fosse especializado e que quisesse ensinar um praticante de crossfit a realizar uma aula de LPO, porque de carreira entre o LPO e o crossfit. Então hoje, se você pega um garoto de 16 a 7 anos, ele está levantando 110, 120 quilos para cima da cabeça. Em 2012, 2013, quem fazia 100 quilos de snatch era o melhor atleta da América Latina, não tenho somente de dúvidas. Isso é muito interessante. Eu tenho uma dúvida ainda dentro do âmbito do crossfit e aí esporte de alta performance. A gente sabe que o uso de hormônio anabolismo sempre existe no esporte de alta performance. Não é algo muito falado, mas eu não sei se você tem essa percepção, professor. Eu sempre me chamou atenção o tamanho dos brasileiros perante os americanos e europeus. Eu sempre achei homens e mulheres brasileiros, principalmente TCB, um volume muscular muito maior. Muito maior. E assim, o crossfit não dá esse volume muscular. E a gente sabe que se você está natural fazendo a prática de crossfit, óbvio que você vai ter hipertrofia. Acho que isso é conversa burra quando a pessoa fala não, não tem hipertrofia. Então você não entende o que é crossfit. Você não entende qual é o estímulo do crossfit. Agora, é um consumo é um consumo um gasto calórico tão alto que por mais que o seu consumo calórico seja alto, você fica ali numa manutenção déficit quase que sempre. A gente teve o Marcos Filho no podcast e esse foi um dos pontos abordados o quão o crossfiteiro ainda não entende de nutrição e não sabe usar a estratégia nutricional ao seu favor. Porém, qual é a sua visão em relação a isso e se realmente essa é uma percepção que também você tem em relação ao volume muscular do atleta brasileiro? Quem acompanha a gente sabe do quanto a gente levanta a bandeira da ciência por trás do treinamento físico e da nutrição. E uma das coisas que a gente levanta muito é que uma caloria é uma caloria. Porém, existem certos detalhes. Por exemplo, não sei se você sabe, uma coisa é chamada efeito térmico do alimento. O que quer dizer isso? Quando você consome proteína, o seu corpo gasta um tanto para fazer a digestão desta proteína. Quando você consome carboidrato, um outro tanto. Quando você consome gordura, ele gasta um outro tanto. Sabe qual é o macronutriente que o corpo mais gasta para digerir? É a famosa proteína. Ou seja, se você quiser queimar mais calorias, sabe o que você tem que fazer? Aumentar o seu consumo de proteína. Isso mesmo. Por quê? Quase que 30% do que você consome de proteína é gasto na própria digestão da proteína em si para se transformar em aminoácido para o seu corpo poder utilizar. E aí o que é legal? Você ter em mãos ferramentas que não só tenham em si alto valor de proteína, como também sejam específicas para cada momento da sua fase de dieta. Uma coisa é quando você quer ganhar massa magra, outra coisa é quando você quer manter e outra coisa é quando você quer perder. E aí, olha que linda a bold. Você está vendo esta barrinha aqui. Esta barrinha é um certo conteúdo calórico que você vê pelo tamanho dela. E aí dá uma olhada o que tem por detrás. Esconde uma barrinha um pouco menor com menos caloria. E aí dá uma olhada como eles são inteligentes. Uma ainda menor com menos caloria. Então, você tem três opções calóricas diferentes, todas com alto valor proteico, que pode ser uma ótima estratégia para você se manter dentro da sua dieta que é o mais importante sem você sentir que ela é chata ou que ela não te dá algum tipo de prazer. Porque adesão à dieta é o mais importante dentro de uma dieta. Está aí a dica de hoje com barrinha bold para você continuar na dieta com sabor e aproveitando. Bom, pergunta extremamente interessante e aí nós voltamos àquela conversa inicial desse gap que existe entre os brasileiros e os europeus. Então, esse ponto onde os brasileiros possuem uma massa corporal muito maior do que os americanos e os europeus talvez possa ser explicado em virtude dessa competição nacional que você comentou. Então, se essa competição nacional exige que realmente o atleta seja mais forte, as provas sejam mais explosivas, então, consequentemente, o atleta mais pesado ele terá vantagem. Porque, consequentemente, uma pessoa mais pesada ela vai levantar mais peso é só você olhar dentro das competições de weightlifting, de weightlifting, onde os atletas mais pesados são os que levantam mais peso. Então, consequentemente, eu acredito que seja essa a explicação por que os brasileiros são mais pesados. Agora, a questão do doping não tem como eu afirmar, porque aqui eu estarei falando sobre achismo. Então, eu não posso falar com certeza se isso acontece, se já aconteceu, mas o que eu posso falar é dentro do padrão dos atletas que eu trabalho, o atleta hoje da elite mundial, ele está com a massa corporal próxima dos 90 quilos, 90, 92 quilos. Você sabe a ideia de altura também, professor? Qual a altura média que está desempenhando bem? Próximo de entre 1,75 e 1,85. Então, 1,75, 1,85 que o cara está pesando 90 quilos. Mulher, você teria também essa estatística? Ou próximo? Mulher, eu não tenho essa estatística do feminino mais da elite, porque eu ainda não tenho tantas mulheres que disputam resultados a nível internacional. No nível masculino, eu já tenho alguns atletas que já classificaram para diversas competições internacionais, inclusive um atleta que classificou para o Games ano passado, mas o padrão é mais ou menos esse. se você observar, atletas esses que treinam entre 4 e 5 horas por dia tem um volume muito alto de treinamento e ainda assim tem uma massa corporal relativamente alta. Eu sei que não é a sua área, mas você tem noção por trabalhar junto e estar tão próximo da ingestão calórica média dessa galera? Porque 4 horas por dia é muito treino e manter 90 quilos não é fácil. Eu tenho uma grande amiga que inclusive foi companhia de trabalho na Universidade Católica de Brasília, que é a Caroline Romero, onde um dos temas de trabalho dela era o déficit calórico entre os praticantes da modalidade de crossfit. Então a nível de atletas não elite, ela já percebia que existe um déficit calórico entre esses atletas amadores. já para o nível elite, com os atletas que eu trabalho, eu tenho certeza que isso não acontece, porque o acompanhamento que eles fazem com as nutricionistas, elas inclusive conversam basicamente cada mês comigo para entender em qual fase da priorização eles estão. Mas eu não tenho uma noção de quantas calorias eles costumam ingerir diariamente. Bacana. hoje em dia o que você acha que falta é apenas mais alguns anos de experiência. Eu quero trazer talvez um assunto que se você quiser também você pode passar, mas em relação ao BCC nós vimos atletas se classificando devido ao pódio e ter pegado a colocação necessária para merecer a classificação, mas sendo barrados por terem caído no doping. Aí que entra a minha questão. A gente sabe que isso é comum e isso existe desde a época da Grécia que o nego comia bola de boi para tentar aumentar a testosterona e hoje em dia é algo que hoje eu olhando para o nível de condicionamento que é exigido volume de treino 4 ou 5 horas mantendo isso daí é quase que humanamente impossível você não ter algum auxílio externo porque o seu corpo é muito estressante a produção de vamos dizer assim inflamação no seu corpo é muito alta e naturalmente você não conseguiria suportar esse volume de treino como que você vê isso você vê estou pedindo mesmo sua opinião lá na frente se a gente conseguiria conseguir se padronizado tipo olha é essa quantidade são essas drogas que são liberadas ou você é totalmente contra vamos dizer assim um doping regulamentado eu acho que é isso que eu gostaria de um dia ver a evolução para poder de fato ver os caras performando bem e não essa ladainha do tipo que eu acho que é muito roleta russa uns caem outros que não caíram mas com certeza também precisaram fazer algum tipo de auxílio ergogênico como que você vê sua visão geral bom a minha primeira questão é que o sistema dentro da modalidade de controle de dopagem é errado porque já começa errado nas competições online então tem um cidadão do interior do Brasil que vai fazer o qualifier e está dopado mas ele classificou e tem 3 meses para fazer o washout então ele vai limpar e vai competir na competição presencial e aí consequentemente ele pode classificar para o games então se você quer fazer algo que seja realmente positivo para a modalidade que é ter esse controle de doping rigoroso você tem que começar a diminuir essas competições online ou começar a colocar mais competições presenciais eu sou a favor de um circuito mundial ao invés de você colocar só duas competições presenciais que são importantes para o principal torneio então se você coloca por exemplo um torneio a cada dois meses ou um torneio um major a cada um mês onde esses atletas precisam estar indo competir você vai testar eles e vai diminuir a possibilidade com que isso ocorra dele passar oito meses do ano dopado e se limpar para poder competir pegar um pódio e ir para o principal torneio agora se eu sou a favor do atleta fazer determinado uso de substâncias o que eu acho eu acho que não acho que isso é errado eu acho que não faz parte do que significa o esporte eu acho que o esporte precisa ser justo então se a gente liberar como que um atleta da periferia que não tem acesso a esses recursos esses recursos ergogênicos ele vai ter condição de brigar com o atleta rico que tem o melhor médico que tem a melhor farmácia de manipulação as melhores drogas para ajudar ele e além disso nós estamos falando também de saúde ah, porque atleta não é sinônimo de saúde peraí se você olhar as principais revisões sistemáticas com meta-análise dependendo do esporte o atleta de nível internacional ele tem uma taxa de sobrevivência muito maior do que a grande parcela da população então esporte de alto rendimento para determinados esportes ele é sim saudável se você faz uso de determinados determinados usos de substâncias ilícitas você vai aumentar a propensão de doenças cardiovasculares diversas outras doenças que eu nem vou entrar nesse assunto mas eu sou totalmente contra eu não acho que isso seja o futuro do esporte é não a minha colocação aqui é no sentido de o crossfit é um é algo é um esporte a parte uma coisa e a gente vê sei lá um nadador ou sei lá um tenista que pratica um esporte tem um determinado carga de trabalho a ser feito como o crossfit é algo muito exigente a nível de demanda capacidade de trabalho é isso que você vai que você quer na verdade é capacidade o game do crossfit é você ter uma grande capacidade de trabalho e uma grande capacidade de recuperação se você conseguir dominar esses dois games você está feito então em nenhum outro esporte existe isso é uma uma tendência é se você ver a elite feminina mundial as três primeiras não tem 19 anos né a Mal O'Brien a Emma Lawson todas essas essas meninas a Emma Lawson eu acho que tem 18 anos agora então assim nitidamente é devido a ela tá no no acelerando ali no pico dela ela tem uma capacidade de recuperação maior ela tem uma capacidade de produção de trabalho porque ela deve ter começado isso com 14 13 anos então é mais nesse sentido que eu vejo talvez uma uma justificativa na minha cabeça tá é de você conseguir fazer com que o cara consiga render o que o esporte exige da pessoa né do organismo é você acha que da onde que você vê essa questão das meninas com menos de 19 anos sendo as principais que estão no topo da elite mundial aí você acha que tem alguma correlação em relação a produção de capacidade de trabalho e recuperação mas lembrando que a atual campeã ela já tá próxima dos 30 anos as adolescentes aí elas são as candidatas aí a tomar o posto da atual campeã mas eu acredito que no caso do feminino a grande diferença principal é que elas já estão no esporte há bastante tempo então se você for pegar essas garotas elas já devem ter 6, 7, 8 anos de experiência dentro da modalidade e aí entra naquilo que a gente já comentou então se você pega uma adolescente ou uma garota com 19, 20 anos que já está 8 anos no esporte e cresceu aonde já existia qualidade de informação qualidade técnica a possibilidade de ela conseguir chegar no elite mais bem desenvolvida do que os atletas atuais com 30, 35 anos é muito maior e entraram nesse outro aspecto que você comentou da capacidade de recuperação do fato dela ser mais jovem que eu não acredito que seja uma explicação fisiológica porque eu fiz algumas leituras e eles não conseguem encontrar tanta diferença que explicaria fisiologicamente o nível de recuperação entre os jovens com as pessoas mais velhas colocaria aí os Márcia 35, 40 anos e não foi fisiológico que eles possam atribuir seja mais um cansaço psicológico então se você é uma pessoa mais velha no sentido de já estar no Márcia beirando uns 35 anos você tem maiores preocupações então pô estou gastando 4 horas do meu dia treinando eu tenho filho eu tenho contas para pagar eu não posso errar porque se eu errar eu não vou ter um salário no final do mês eu vou ser demitido então esse estresse psicológico ele acaba afetando a capacidade de recuperação e não meramente a sua capacidade de recuperação é afetada por conta da sua idade professor agora para finalizar gostaria de puxar o que a maior parte das pessoas que assistem a gente querem saber que não é para alta performance e sim eu quero ficar bem eu quero ter uma boa massa magra eu quero ter um corpo legal e fazer uma atividade em grupo na qual eu tenha prazer que claramente todo mundo fez crossfit sabe que é viciante é legal você tem uma comunidade você é recebido de portas abertas existe um aspecto social psicológico muito positivo em praticar esporte estar em outras pessoas em você ter regras números entender posicionamento trabalho de força condicionamento ginástico coordenação tudo isso a gente sabe agora a pessoa que tem o foco em ganho de massa magra qual é a forma certa de fazer crossfit o primeiro fator complicador é que não depende exclusivamente de você então você se você se matricula na smartfit ou em alguma outra rede de academia você pode chegar com o treino pronto e executar esse treino independente do professor a modalidade do fitness funcional você depende do programador de um head coach que vai programar o treino e você teoricamente terá que seguir esse treino que ele está propondo então o que acontece isso já observo de diversos boxes ao redor do Brasil é que pode variar muito a programação de acordo com a quantidade de equipamentos e números de alunos dentro da sala então você vai encontrar box de crossfit onde os alunos praticamente não fazem força eles trabalham muito match com fazem muito trabalho com peso corporal fazem muitos exercícios aeróbicos corrida burp e aí consequentemente esse tipo de trabalho vai afastando um pouco do propósito da hipertrofia que é você ter mais volume de repetições com uma determinada sobrecarga essa sobrecarga ela pode ser com peso com o próprio peso corporal mas desde que seja aplicada para esse fim ou pode ser através de sobrecarga externa como por exemplo o uso de dangos o uso de barras então o primeiro ponto é você enxergar isso se esse treino está com essa proposta de você ganhar força de você treinar força ou se o boxe ele tem mais o direcionamento de fazer mais circuitos metabólicos então se você faz mais circuitos metabólicos que é o match com você já vai ter uma dificuldade para ter esse ganho de massa muscular agora se dentro da programação do boxe o treinador ele costuma colocar exercícios básicos como por exemplo agachamentos levantamento de terra supino isso já vai aproximando mais para os ganhos de hipertrofia porque você vai ter uma sobrecarga externa maior um volume mais direcionado para esses grupamentos musculares e obviamente que você também pode fazer esses exercícios para hipertrofia utilizando a própria calistenia então eu acho que o aluno ele precisa observar essas características do treino e aí se o objetivo dele for realmente a hipertrofia ele vai ter que conversar com o treinador para fazer um treino extra ou vai ter vai tentar conciliar com o treino fora do boxe vai ter que conciliar a musculação com o crossfit quando existe essa conciliação o que você indica por exemplo existe uma indicação que você acha que funciona que é o sweet spot entre a hipertrofia e o crossfit do tipo olha faça push pull legs e aí os outros três dias você pode para o seu boxe ou faça duas vezes na semana um trabalho focado mais na academia musculação qual seria uma indicação que você acha coerente a minha minha orientação quando isso acontece é que você tenha a programação da semana seja da musculação seja da aula do boxe porque por exemplo se eu treinei peitoral hoje segunda-feira na musculação e aí terça-feira eu vou fazer a aula do crossfit e dentro dessa aula do crossfit tem muitos exercícios para a região do peitoral tríceps consequentemente eu não vou conseguir descansar e obviamente que eu estarei mais propenso a sofrer alguma lesão então o ideal é que você tenha essas informações para que você possa direcionar os seus treinos então se eu sei que na terça-feira quando eu for para o treino de crossfit vai ter peitoral então segunda-feira eu posso dar um estímulo maior para os meus membros inferiores e aí quarta-feira eu posso focar mais para a região dorsal e assim o aluno ele pode ir trabalhando de acordo com essa programação dentro do boxe perfeito ótimo professor desculpa foi muito rápido a gente está corrido aqui hoje mas muito obrigado pelo seu tempo fazia tempo que eu queria poder ouvir um pouquinho mais da sua opinião dessa eu nitidamente consigo ver essa evolução no âmbito de programação periodização das boxes esse amadurecimento e quando a gente comentou aqui você veio na minha cabeça logo de cara então obrigado pelo seu tempo valioso por todas as suas informações trocadas com a gente espero que você tenha gostado eu que agradeço o convite eu sempre gosto de falar uma frase de um pensador que tem sido dito como pensador do século XXI que é o Yuval Harari onde ele fala que no mundo inundado de informações irrelevantes clareza é poder eu sou extremamente grato por poder trazer algumas informações que eu acredito ter um pouquinho de clareza para os seus telespectadores e ouvintes é isso e é isso galera como ele disse clareza é poder frase do cérebro Yuval e tenta compartilhar então vamos trazer essa mensagem e decimar essa mensagem para o maior número de pessoas por aí se eu tenho um amigo crossfiteiro que quer entender um pouco mais da ciência por trás do crossfit essa é a pessoa certa e esse talvez seja um episódio bom ideal para essa pessoa um abraço valeu tchau